Música Cobradores e motoristas da linha Alto José Bonifácio, Avenida Norte da empresa São Paulo denunciam que foram agredidos por um soldado da polícia militar lotado no primeiro batalhão que estava à Paisana Este cobrador informou que a discussão foi iniciada pela mulher do PM que teria xingado os rodoviários por causa do horário da saída dos coletivos A esposa dele queria pegar o ônibus, eu estava tomando café eu disse a ela, se ela aguarda um pouco, daqui a pouco o carro vai que o cobrador do carro sou eu e o carro vai sair quando eu chegar lá e ela foi me agredir, me empurrou, eu disse, não me empurre não vai dar no seu marido, ela disse, meu marido está aqui para apanhar meu marido está aqui para dar um jeito safado, dentro do carro já O PM, segundo o cobrador, teria chegado ao terminal com uma pistola e agredido não só a ele, como também a outras pessoas que estavam próximas até uma cobradora teria apanhado E ele botou o carro dele na frente do nosso, do ônibus, interrompendo a passagem e subiu para me agredir Bateu em mim, não bateu no meu rosto porque eu botei a mão na frente não deu mais porque o motorista puxou ele E o que ele dizia na hora? Só esculambava, esculambava, mandava descer do carro com a arma na mão Dezenas de policiais militares e a corregidoria foram para a delegacia apurar as denúncias O policial não teve a identidade revelada De acordo com o delegado do Alto do Pascoal, o PM agiu com excesso Em princípio, eu acho que houve um excesso que a gente vai apurar aqui na fase penal E, independentemente disso, haverá também a atuação da corregidoria nesse caso E, obviamente, o que é 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 o